E aí, galera? Nesse vídeo eu vou estar ensinando vocês a como eu pegar mais três itens grátis aqui no evento do The Haunt e mais a capa da invisibilidade. Vou estar mostrando pra vocês tudo bem bonitinho, beleza? Então bora lá! Os itens de hoje, pessoal, é esse daqui, ó, Vodvampires Hat e tal. Olha só que lindo, pessoal. O chapéu de vampiro com chifres de Elite. Esse daqui é pra quem tem o passe aí, né? Então pra ter ele, gente, vocês precisam aí ter o passe de 600 Robux ou então a Bando do Cavaleiro Sem Cabeça, né, da Hedris, de 31 mil Robux, tá, galera? Então se você tiver um dos dois aqui, é possível estar ganhando este item aqui. E também, galera, aqui a Cursed Camera. Hoje dá pra pegar isso mesmo, tá? E também vou estar mostrando pra vocês como pegar a capa da morte da Starley, tá? Todos esses aqui agora, pessoal, hoje, né, dia 26 de outubro aqui no evento The Haunt ou a Assombração, beleza? Então vamos lá. Vamos estar entrando aqui, galera. Vamos estar seguindo aqui pra frente. Vamos estar entrando na mansão, ok? E pra pegar o primeiro item, galera, que é aqui o chapéu Vampire, né? Esse daqui, olha só que lindo, gente. Nós vamos estar precisando votar em todos esses daqui, ó, até o vilões, tá? Vem aqui em Criaturas, tá? Aperta aí pra votar, certo? Vamos estar votando aqui, ó, em 5 imagens. Clica aqui, ó, e vota. Vai pro próximo, tá? Já foi 1, tá contando aqui embaixo, tá, pessoal? Então clica mais 1, toque pra votar. Já foi 2. Vamos estar mais 1 aqui, toque pra votar. Foi 3. Vamos o penúltimo agora desse daqui. Pronto, foi 4. E vamos para o outro aqui, ó. Pronto, 5, galera. GG, certo? Foi 5 de 5 aqui, ó. Pode já vir daqui do lado esquerdo em saída. Vamos agora para o próximo aqui em fofinho, tá? Vem aqui, ó, aperta E. Ok. E vamos agora, então, o pessoal votar no outro daqui, ó. Vote 1. Agora 2. Pronto. Pronto, 3. Olha que bonitinho, gente. 4. Cadê aqui? Olha que bonitinho esse daqui também, mas, né? Tudo bom. Era pra ser skin, né? Era pra ser avatar, mas tudo bom, pessoal. E aqui 5, tá? Então foi 5 aqui do fofinho. Vem aqui em saída do lado esquerdo. Olha só, a gente já votou, então, 5 aqui. 5 aqui, né? 5 lá no Criaturas. Agora vamos aqui pro último, vilões que abriu hoje. Ó, aperta E aqui. E vamos estar votando agora em 5 vilões, tá? Olha aqui no Murder, né? Esse é um menino esborrachado no chão, cara. Agora esse outro aqui, ó. Tô aqui pra votar. Já foi 2. Vamos aqui, ó. 3. Ó. 4. E o último, né? E daqui vai dar 15, então, pessoal. Pronto, ó. Votamos aqui. Já ganhamos aqui no lado direito o emblema, galera, que é aqui o Void Vampires Hat, né? Pronto. Então, galera, tem que estar votando aqui nos 3 hoje novamente, tá? Então, mesmo que você tenha votado nos outros dias, tem que estar votando de novo em Criaturas, votando de novo no Fofinho, votando de novo aqui no Vilões, né? 5 votos cada. Aí sim vai estar vindo pra cá, ó. Tá? Aperta aqui E. O item está aqui, ó, com um tiquezinho, se vocês pegaram. Você fez tudo bem bonitinho. Se você tiver aí a Hedris, né? O Cavaleiro Sem Cabeça. Ou então comprou lá o passe, galera, vai aqui, ó. Clica em Amaldiçoar. Clica aqui. E o item também está aqui pra gente estar pegando, né? Agora aqui o Elite Horned Vampires Hat. Clica em Claim. E pronto, pegamos aqui também. Se você não tem o Cavaleiro Sem Cabeça e nem o passe, o passe vai estar pra comprar aqui pro lado direito aqui, galera. Então ele vai estar por Robux. Ele vai estar custando 125 Robux, tá? O que eu falo pra vocês? Não compensa comprar de um em um porque sai muito mais caro. Compensa comprar o passe de 600 Robux se vocês quiserem os outros itens VIPs, tá? Pronto, gente. Então já pegamos aqui, né? Dois itens, galera, que foram, né? Esse daqui, ó, Void Vampires Hat. Pronto, ó, tiquezinho aqui. E também aqui o Chapéu de Vampiro, né? Com chifres de Elite aqui, GG. Agora, galera, vou estar mostrando pra vocês como pegar a câmera, tá? Então vamos lá, ó. Ainda aqui dentro do jogo, tá? Vamos estar subindo as escadarias. Vem pra cá, ó. E aí, pessoal, vem aqui. Vão estar entrando em um jogo. Deixa eu ver aqui. Um bem de boa, galera. Banana It's? Hum, não. Vão aqui o Blair. O Dusty Trip. Qualquer um, tá, gente? Pode ser qualquer um. Eu quero um, tipo, que seja bem levinho mesmo. Vou pegar isso aqui, ó. Vou pegar o Tower Defense, tá? Vou estar entrando aqui. Então é qualquer jogo, tá? Você não está entrando nesse jogo. Espera aí ser teleportado, tá? Ó, pessoal, eu entrei aqui no jogo. Bem soft. Aí, galera, é o seguinte, ó. Vamos estar vindo aqui pra algum lugar. Eu vim aqui, ó. Tá? Qualquer lugar do jogo. Vamos estar fazendo uma pose bem bonitinha aqui, ó. Vem lá do direito da tela aqui no morceguinho com a câmera. Clica aqui, tá? E aí, galera, a gente vai estar tirando uma print, ó. Agora, aqui em cima, apareceu aqui em enviar, tá? Clica aqui, ok? Vocês vão estar selecionando aqui uma das categorias, ó. Eu vou estar colocando aqui, gente, em vilões, tá? Então, olha só. Você só pode enviar uma captura por dia. Faça esse envio valer. Então, assim. Durante esses dias, galera, eu já tinha explicado no primeiro vídeo, né? Vocês tinham que estar entrando aqui, ok? E aí, né? Em um desses jogos e capturando, fazendo essa captura, a gente ia enviando nas categorias, tá? No caso hoje, abriu os vilões. Então, antes de ontem, eu enviei aqui em criaturas. Ontem, eu enviei em fofa. E hoje, gente, vou estar enviando aqui em vilões, que é o que abriu hoje. É o terceiro. Coloquei a enviar, então. Pronto, ó. Captura enviada. Aguarde um momento. Espera um pouco, tá, pessoal? Então, como eu falei pra vocês, esse Steam tá enviando, né? Por três dias, tá? Então, assim, em uma categoria diferente. Agora, eu vou estar fechando o jogo aqui e vou estar voltando lá na assombração. Olha só. Tô entrando aqui novamente, galera. Entrei. Ok? Vamos ver se eu vou estar ganhando embleminha aqui. É, gente. Não sei se do primeiro dia, então, contou. Porque andou bem bugado, tá? Vou estar subindo aqui, então, ó. Vou vir aqui pra cima. Vou subir as escadarias, tá? Olha só. O item está aqui, então, ó. Aperta E pra inspecionar. É, galera. Eu acho que eu não ganhei ainda, tá? Por algum motivo, eu acho que talvez do primeiro dia ou do segundo não contou pra mim, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Tá? Deixa eu aqui. Tá dando aquela... É, não veio ainda pra mim, tá bom? Mas, galera, me falem aí se pra vocês foi tudo bem bonitinho ou se não, tá? Era pra estar enviando aí, né? Três capturas, então, em jogo, tá? Pro jogo aqui, pro evento. E aí, poderia estar pegando hoje, então, o item, tá, pessoal? Então, pra mim, não veio ainda. Não sei porquê. Vou estar tentando entrar aqui em outro jogo pra ver se vai. Talvez esteja bugado, né? Vou estar mandando mais uma aqui, ó. Ó, tirei aqui. Ó. Ah, gente, ó, visualizar. Então, aqui, se você enviou já um dia, não dá pra tirar de novo, tá? Então, galera, pode ser que pra mim não tenha contado dos outros dias, né? Pode ser que não tenha contado aí, por exemplo, no primeiro dia que tava tudo bugado. Mas se você, gente, pegou lá, contou tudo bem bonitinho pra vocês, vai estar entrando aqui depois, né? De ter tirado aí a terceira captura, né? Que pode ir uma por dia e vai pegar o item. Se não pegou, a gente tira outros dias aí, né? Nas outras categorias e GG demais, tá? Pra pegar lá a câmera e tal. Infelizmente, pra mim, né? Bugou, mas como vocês puderam ver no vídeo de antes de ontem, né? Eu tinha feito tudo bem bonitinho. Porém, galera, ontem eu fiz também, só que eu não gravei, né? Mas não contou e é sobre isso. É um evento que tá um pouco bugado, né? Então, vamos lá, gente. Agora, pra capa, tá? Entrou aqui no salão, ó, aqui, vocês vão estar atravessando, certo? Atravessa tudo aqui, ó. Vem pra cá, pra porta de saída, tá? Chegou aqui, galera, vira à direita. Vem pra cá, ó. Vamos estar andando pra cá. Vem, vem, vem. Olha só. Vai subir essas escadinhas aqui, ó. E vem aqui pra esquerda, ó. Vem aqui. Aqui nós temos uma sala cheia de espelhos. O que você não tá fazendo? Vai chegar perto do espelho, tá? Aperta E pra olhar, ok? E aí, galera, vai estar vindo algumas coisas. Ah, não sei o que lá. Ok, tá? Clica ok. Então, vão estar aí, ó, olhando nos espelhos pra ver, né? Se vem o item pra vocês, tá? Então, vão fazendo assim. Tem um jump scare aqui também, ó. Olha só. Vamos ver se tá aqui, galera. O meu. Ah, deve fazer, ó. Tem jump scare aqui também, ó. Tá? Então, vocês vão andando aí e procurando, tá? Ó, tá falando que tá perto, ok. Vão um por um. Nossa, o meu veio pra cá. Tudo bom. Ó, gente, tá aqui. O meu tava aqui. Eu vim no errado e ainda deu certo. Veio reaching aqui, ó. Embaixo. Clica aqui. Ele joga a capa pra vocês. Ó, pegou embleminha. Aperta E. Vai pegar a capa. Equipa a capa, gente. A capa, lembrando que só dá pra usar no jogo. Não dá pra usar fora do jogo, tá? Possivelmente vai ter alguma coisa que a gente vai estar usando aí os itens, ó. Dá um clique na tela e vocês ficam invisíveis, gente. Vamos supor que tem alguém aí no lobby que vocês não querem que sabe que você está aí, né? Vocês podem ficar invisíveis, galera, e andar por aí, ó. Vocês podem dar outro clique e vocês vão estar aparecendo novamente. Lembrando que eu já ensinei vocês a como pegar aqui, ó, essa lanterna no primeiro vídeo, tá? Já ensinei vocês ontem a pegar essa chave aqui que faz vocês teleportar, né? Pra esse lugar aqui. Vocês podem estar teleportando pra outros lugares também. E hoje eu já ensinei vocês, né, como pegar a capa, então, tá, pessoal? Me fala aí se vocês pegaram os chapéus, né? Se vocês conseguiram a câmera ou não, se bugou pra vocês também, né? Mas a gente se bugou hoje, vamos tentar os outros dias que tem aí dos outros dias. Vou estar deixando pra vocês, né, todos os links dos outros vídeos também na descrição deste vídeo, beleza? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, que eu peguei, né, galera, aqui o embleminha da capa. Ó, GG demais. Então é isso, pessoal. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, ter ajudado vocês. Lembrando que hoje tem um item pago aqui também, que vai virar limited. Ele tá custando aí 5 mil Robux, né, 4.999 Robux. Ele vai se tornar um limited aí. É pago, tá? Já vou avisando vocês. Mas se vocês gostam de colecionar, tá aí também, ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, ter ajudado vocês. Boa sorte a todos e até a próxima.